Olha, vamos separar as coisas, sob o aspecto jurídico, evidentemente. O primeiro é a apropriação que o Bolsonaro confessou ontem. Ele confessou estar na posse daquele primeiro pacote de joias que ele recebeu por interposta pessoa, ou aí o ministro, que ele recebeu do ditador sanguinário Saudita. Esse é o primeiro ponto. E por que ele falou que, de fato, está na posse dele? Então, ele admitiu aquilo que já tinha prova, estava comprovado. Então, qual é a engenharia jurídica que eles fizeram? Que o bem era personalíssimo, que era uma lembrancinha, um regalinho que ele recebeu e que, portanto, ele estaria legitimado a manter consigo, a se apropriar. Que não era, trocando em miúdos, o bem da União. Bem da União. Porque quando um presidente da república, que é um mandatário, que é um procurador, recebe um bem, imediatamente esse bem pertence à União. Então, o que ele quis com esse personalismo? O que juridicamente se falou para ele e para ele tocar nesse ponto? Ele está querendo dizer que, e manter aquilo como sendo seu. Então, ele faz ainda a defesa para continuar, para que isso se legitime como o dele. Agora, veja, ele imita nessa defesa o recém-falecido e ex-presidente francês Valéry Giscard d'Etan. O que aconteceu com o Valéry quando o presidente da França? Ele ganhou o Fabiola Josias de presente do ditador Bocassa I, centro-africano. O que ele recebeu? Duzentos, duzentos diamantes puros. E disse que aquilo era um presente e que aquilo era personalíssimo. Porque esse ditador tinha sido, quando da colonização francesa, tinha sido um sargento e ele dedicou isso ao presidente como a pessoa e não a França. O Bolsonaro usa a mesma técnica, lembrar que o Valéry foi condenado, inclusive condenado pelas urnas, porque em 1981, se não me falha a memória, ele se candidatou à reeleição e teve uma votação pífia. Só para a gente entender, para não ficar muito confuso, que é o seguinte. Ontem, o Bolsonaro falou à rede TV CNN, falou por telefone com o repórter, não teve vídeo, nada. Ele falou por telefone confirmando que tem, é o outro conjunto de joias. Não era esse que estávamos falando agora há pouco com Josias e que Bento Albuquerque foi gravado no vídeo. É um outro conjunto que acabou entrando, não passou pela fiscalização. Isso ficou por quase ali um ano, muito tempo, no Ministério de Minas e Energia. Foi depois para Bolsonaro e ficou para o acervo. O que Bolsonaro disse é que a documentação disso está correta, que não está ilegal. Ele pediu para o acervo da presidência fazer a verificação e isso foi incorporado no acervo pessoal dele por ser pessoal. O que o senhor diz nesse caso é que isso não é pessoal, então isso está ilegal. Completamente ilegal. Isso, a luz, atenção, a luz do Código Penal é crime de peculato. Peculato é quem se apropria na condição de funcionário público e ele era um presidente e um funcionário público, evidentemente. A pena é de dois anos a doze, a doze anos de reclusão e mais multa. Isso é peculato, um peculato confessado, em que ele tenta se safar dizendo que é bem personalíssimo e veja se pode ser um bem personalíssimo da famosíssima joalheria Chopin, que é de 1860, e que se dedicava e já vendeu as suas joias a reis, rainhas e czares como Nicolau II da Rússia. Então, não é bem personalíssimo. O bem personalíssimo é de pequeno valor. São coisas para a intimidade da pessoa e não para ter um valor de exposição e de brilho. Não é bem personalíssimo. Outro ponto. Outro ponto. Aí o outro ponto, por exemplo, agora vamos para as joias que seriam para Michele Bolsonaro, como disse o ex-ministro Bento Albuquerque. Essas imagens, inclusive hoje, tem um depoimento dele na Polícia Federal. Qual é a importância, Mairovich, desse depoimento e o que essas imagens do aeroporto revelam? Olha, isso é uma prova material do que ocorreu. Então, vai ficar bem caracterizado o quê? Vamos chamar assim, para que todos possam ver. Qual foi o filme da época? O que naquele fato passado ficou registrado? E mais do que isso, e evidentemente as autoridades de polícia judiciária vão perguntar, é se a primeira dama sabia disso tudo. Sabia que havia algo para ela, porque ela está negando. E a partir do momento que ela nega, ela joga tudo nas costas do marido. Porque o marido, está muito claro, sabia de tudo e tentou ainda oito vezes pegar isso. Então, pelo que ela disse, o Bolsonaro quis lhe dar um, o que se diz na gíria é um chapéu, ainda ficar com a coisa que o destino, pela intenção do Saudita, era para ela. Agora, se ela, Michele, estiver envolvida nisso, sabedora de toda essa situação, ela vai entrar também como coautora em peculato. Porque a lei diz que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a ele culminadas. Então, isso precisa ser apurado. A responsabilidade direta dela. E, evidentemente, ela não vai dizer que são bens personalíssimos pelo seu altíssimo valor.